Boa pessoal, então hoje aqui eu vou trazer mais um vídeozão pesado pra vocês A gente vai falar aí sobre o Emicida Veio a falar de vários rappers da cena, Matuei e vários outros aí E o Emicida é um cara muito na dele, você tá ligado? E veio passar uma visão direta sobre o que ele acha de cada um Demorou? Vou deixar passar pra vocês aí agora Mas antes eu sempre falo, se você quiser divulgar com a gente e tudo mais Chama lá no e-mail, marcosentoscontataobagmail.com E é isso, pessoal Bora vir com esse trampo pesado aí pra vocês Que a gente tem bastante coisa pra trazer Então já vem comigo aí daquela forma Demorou? Vou deixar passar um corte pra vocês e a gente comenta depois Entendeu? Falando em trap Quando a gente anunciou o Emicida, o Gé me mandou mensagem O Gé falou assim Meu pai aí, viado Ele falou assim O Gé é muito da hora Eu falei, quer que eu cobrei? Ele falou assim Cobra muito, foi comprar cigarro, nunca mais voltou Você tá devendo pensão, esse barato todo Tá ligado que eu sou muito velhinho, né, mano? Eu sou muito tio, eu sou o pai do Gé mesmo, mano Que ele foi lá gravar o refrão com nós E eu perguntei pra ele, meu filho, o que significa ice? O abençoado Olha, ele acabou o bagulho e eu falei assim Mano, foda, tô arrepiado Mas o que significa ice? Fala aí pro teu pai Fala aí, que eu não tô entendendo essas giras novas Mas tu escuta? Tu fica atenado nas novidades, no que rola? O que você ouve de trap? Agora? Agora vou dar isso Pô, eu gosto do Gé, mano O Gé é meu favorito, sabia? O Gé é embaçado Ele é meu favorito, mano? Eu acho... Pô, ele meteu essa Nintendo Switch Ele ainda mandou até um salve pra mim, mano Falei, caralho, tio Eu falei assim, mano Ele falou com o que? Emicida e Fioti conversando de business, né? É, falando de business que eu emicida e Fioti Da nova geração tem um monte de maluco foda, né, mano? O César, sabe o César? César MC? César MC, foda Ah, do Espírito Santo Porra, mano, sou fã do César, velho Sou fã dele de tipo assim Tem uns caras que... A César é dura, viu, fio? Tem uns caras que dá vontade de sair fazendo música na hora Que você escuta o bagulho e você fala Caralho, esse bagulho... Tem que correr, mano Entendeu? Porque... Eu tenho até uma gratidão, mano Toda essa rapaziada O próprio John, o Freud, tá ligado? O Hatch também, entendeu? Porque é o seguinte É... Teve um tempo que a gente Atravessou o Brasil muito isolado, mano Entendeu? Porque essa facção conservadora do bagulho Não viu em nós uma continuidade Tá ligado? E não havia ainda, mano Essa geração nova com expressividade Pra falar, mano Tem valor no que você está fazendo Então a gente também trilhou um caminho de muita solidão Tá ligado? De achar assim, caralho E se nós for tipo O elo perdido do bagulho, tá ligado? Daqui a pouco a vida continua E, mano Não aconteceu nada com o rap Então, por exemplo Quando eu escuto, sei lá, mano Os moleques falar o bagulho Usar de referência Falar... Agradecer Falar, mano Sem vocês O bagulho não tinha acontecido Aí eu vejo que tipo A gente fez um bagulho muito bonito Tá ligado? Então eu também Não é só uma coisa de falar Ah, tem uns caras bons fazendo um trampo Tá ligado? Não é só isso, mano Eu tenho uma gratidão muito grande Toda essa geração Entendeu? Porque, por exemplo É... Nossos filhos vão crescer Num outro contexto Entendeu? Também Vendo vários irmãos Dando várias ideias Tá ligado? Algumas ideias nós acham que Tá a mais Nós acham Mas sempre teve uns mano Que deu umas ideias a mais Tá ligado? E se isso não foi crime Nos 80, nos 90 Nem no 2000 Por que vai ser agora? Tá ligado? Eu acho que A intenção de todo mundo Pelo menos a boa parte É uma intenção muito nobre Tá ligado? Tem muito mano Tipo Não tem como você não se emocionar Não se alegrar Quando você vê um cara Que nem o BK Acendendo Entendeu? Você precisa ser um mano Muito rancoroso Pra você olhar tipo Uma trajetória que nem a do Jong O fenômeno que o Jonga é E você falar tipo assim O bagulho não O Jonga 23 Sacou? O Jonga é isso mano Ele é muito novo Ele é muito foda O nome do B&T Tá ligado mano? O fenômeno tio E tipo assim Quando nós chegou Não é desrespeitando ninguém Mas isso não era nem uma possibilidade Não era nem um bagulho Com o qual nós sonhava B&T nem existia Pra nós Entendeu? Os gringos olhar pra cá Sacou? Isso é uma conquista coletiva Muito grande Tipo assim Se o mano tá puxando Esse bonde desse lado Como é que nós não vamos Aplaudir um bagulho desse? Sacou? É uma luta muito grande Pra ser resolvida Por uma pessoa só O rap O hip hop Como um todo Como cultura mesmo Que essa é uma divisão também Contra a qual eu luto Tá ligado? O rap é a música Da cultura hip hop Ponto final O hip hop não é uma música O hip hop é um estilo de vida Sacou? E mano O hip hop só produz vitória coletiva Se não for coletivo Não é do hip hop Sacou? E é por isso mano Que eu não tem como não olhar O momento que nós tá vivendo E não comemorar o bagulho E não falar Mano Foda Tem muitas ideias Que as vezes você ouve Você fala É pô Não é a melhor das ideias Que o mano podia estar dando É mas tipo assim mano Se você pegar minhas batalhas Lá também Tá ligado? Se você passar o pente fino Das ideias também Você vai falar assim Porra mano Não concordo com o que o emicida Tá falando Hoje Porque você amadureceu Tá ligado? Porque o contexto no qual a gente tá amadureceu Querer congelar o mano numa ideia Que ele deu uma derrapada as vezes É perigoso Tá ligado mano? Então eu tenho Tenho uma alegria grande Tá ligado? Tenho uma alegria grande mesmo Então eu escuto vários bagulhos Tipo Comemoro Dou parabéns pra vários mano também Quando eu trombo Porque Acho que nós fazemos parte do mesmo bagulho Ó O Kian veio aqui Prometi pro Kian né? Que o Kian ficou bebinho Ele falou assim Aí o emicida vai vir aqui Fala pra ele me escutar Eu já escutei Aí Kian Aí Kian Caralho Não eu acho que o Kian Ele é um cara Que ele é exatamente esse bagulho Que a gente tava falando Essa intersecção Do rap com o funk Tá ligado? Ele é o cara que puxou esse bonde aí também Tá ligado mano? Ele é um cara que representa muito bem Essa intersecção mano Sacou? Porque Mano Se é Boom Bep Se é trap Se é trap Foda-se É uma música Tá ligado mano? E tipo assim Qual O problema Do que que significa É do cara que vai ter que organizar o disco na prateleira Tio Você não tem que Ficar mano Eu ponho na prateleira do trap Não mano É música É música É música E o cara é muito talentoso mano Entendeu? A gente vai ver o MC da Rimando um drill quando? Eu nem sei o que é drill mano Porra Pausa o bagulho O que que é drill Júlio? O que que é drill? Aquela que ó Descer Seria mais aceleradinho Bem lá de Londres O bagulho é um trapzinho Tipo um Grime Esses baratos Isso Parecia Vídeo Mano Ai você tá pra frente também viu 2004 Nós ia lançar uma mixtape de Grime Olha aí 2004 Pode perguntar, tem um mano, chama Bruno Belluomini Ele era um cara que gostava de grime Em 2004, eu trocava uns e-mails com o Bruno Belluomini Pra nós fazermos uma mixtape de grime Em 2004, mano Tá ligado? Porque eu chapava em drum and bass Tá ligado, mano? E aí, tipo, eu comecei A ver o bagulho do grime, comecei a ver o bagulho Do dubstep, tá ligado? Acendendo Só que ninguém gostava, tipo Então, tipo assim... Nossa, dubstep, mano É, mano, mas ninguém chapava, ninguém nem conhecia Você dançava no dubstep? Não, vamos com calma A dubstep fez um sucesso aí, mano É, mano, mas aí, tipo assim A gente foi tocar, depois fomos pra Londres Mesmo, conhecemos a cena do bagulho Tipo, e é um bagulho que eu gosto até hoje Tá ligado? Igual do skepto, tá pra caralho Entendeu? Acho o skepto um absurdo, mano E a cena do rap de Londres É um bagulho interessante Esse resultado da imigração dos jamaicanos ali, mano Porra, tem vários frutos Foda, tá ligado? Não à toa O disco do Bob Deu uma explosão quando foi pra lá, tá ligado, mano? Porque juntou, tipo, umas escolas Que fez o bagulho explodir, mano Mas, é isso, pessoal Quero que vocês comentem aqui embaixo Emicida foi, ó, diretão no bagulho Já passou aquela visão pesada Então, comenta aqui embaixo Que você tem a dizer O que você acha Mas passa a sua visão Quero saber o que vocês tem a dizer Demorou? Mas, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já tá ligado Se inscreve no canal Ative o sininho pra receber as notificações O primeiro link na descrição Nada mais é aqui pro contato Pra divulgação Se quiser fazer o seu react De coisa do tipo Chama a gente lá no e-mail Marcosentos, contato, arroba-de-meu.com Então, é nóis, estamos juntos Até o próximo vídeo Tchau